E é uma paradinha básica, uma alpina, não sabia o que pegar pra comer, tinha tomado café de manhã lá no meio a oito, aí sem opção de saber o que comer, pegar pra comer eu peguei um salgadinho e um suco, deu valizinho né, que é vida, champanhe narodinho pretinho que eu não passei o seriaio, só uma alpina rodava no mariantal e não passei pretinho, você tá doido, se jogar né, a gente tem uma hora da tarde, eu tô lá no pv pra descarregar se não quiser voltar, agora tá cedo, agora é 10 horas, não é 10 horas eu acho, até meio dia eu tô em Curitiba, secou o sabão na roda, até meio dia eu tô em Curitiba e depois uma hora da tarde eu tô no pv de certo, se tudo der certo, tô fogo do minha, salve escuro a ver, aí descarregar e voltar correndo pra casa, que ninguém é bobo, só um pretinho e tudo certo aí autorizada, graças a Deus, chegadinha no pátio com sucesso ó ó ó ó o cara do DariDari tá aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó aqui e se jogar pra casa, né? E começou o fim de semana, hashtag paz. Você tá doido. Acho que eu fui demais pra trás, pra ir dentro da grota lá, daí dá boa. Aí, ó. Deu? Tchau, obrigado. Essa semana é só. Já tô meio mais gelada, já pra calibrando, né? Olha aí. Aí, ó. É pra focar assim, ó. Comenta aí quem tem iPhone aí, o 13 ou o 14. Ó, aquele da iPhone é a mesma coisa, ó. De desfoque. Ó. Dá a chave do primo. Ai, você tá doido. Lembrando vocês também, ó, aqui, ó. O Ford aí tá pra vender. Tá vendo? Quem quiser adquirir aí, quiser comprar, tá vendo o Fordinho. Durinha tudo zerinha, mecânica filé, pneu tudo novo, só de alumínio, dois tanques de alumínio, balzão. O balzão de onze metros e quarenta, vinte e dois pallets. Tudo, 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 tudo. Caminhão filé, só pegar e trabalhar. Tá esse aqui pra venda. O Iveco aqui, ó. O patrão tá reformando o Iveco também. Iveco Insider, ó, acho que é oito e meio, ó. Tamanho. Ele tá reformando. Esse Iveco é dois mil e doze, eu acho que é, se não me engano, cara. O novinho, esse Iveco, bom, filé de mecânica também. Ele tá reformando, ele tá, vai botar teto alto. Ele vai botar teto alto, vai reformar a gabina toda, pintar tudo, pintar saída, pintar tudo pra vender também. A gente tinha que sair aí. Eu acho que num vídeo antes o Jonathan tinha botado lá pra eu pedir pra ele botar a foto dos caminhões. A gente tava venda pra... A gente quiser ou alguém aí que saiba, que cheguei a comprar um caminhãozinho pra trabalhar. O caminhão filé, cara, tá trabalhando, olha. Aquele cardinho ali, ó, tô trabalhando pra baixo, pra cima. Não incomoda nada, é econômico, tô pra ver. Caminhãozinho mais econômico de Lelê. Não tem pra bater. O próximo não gasta nada, cara. Aí botei um 350 litro pra mim subir. Eu subi, passei, pau, fiz tudo as entregas lá, fiz nove entregas. Das oito da manhã às quatro horas da tarde, com o caminhão ligado direto fazendo entrega. Fui, fiz as entregas, eu carreguei em Guarulhos. Daí fui pra Ponta Grossa. Daqui em Ponta Grossa dá 200km. Fui no peito ali, ó. Ainda tem diesel no tanque. Caretona aí, ó. Do patrão também. E galinho. Pra lavar o baú, galinho. Tá parecendo um baranco. A do Dari-Dari. E ali, ó. É esse velho aqui, olha. Pensa num troço louco, né? Essa bicudinha aqui, mais pra frente vai vir um projeto nela aí aqui. E vocês vão acompanhar. Olha, o Caio vai vir trabalhar com nós aqui. O Caio vai vir trabalhar com nós. Para cuidar, igual o Ricardo, vai cuidar dos caminhões. Com a tesourada e manutenção, essas coisas, né? Porque o Ricardo tá sozinho. Tá sozinho pra cuidar da oficina, pra cuidar da transportadora, pra cuidar dos caminhões. Daí o Caio vai vir trabalhar aqui pra ajudar nisso. Aí nós já fizemos a cabeça do Ricardo aí. E vai vir um projeto louco nessa bicuda aí, ó. Essa bicuda, se eu não me engano, é ano 2005 de bomba. Bomba grande já. Tudo é revisadinha também. Tá pra vender também. E a filé. E a nave, que é o do Iazinho. Do Charles. Será que baixou o bicho, velho? Olha isso aí, velho. Eu não tinha visto o Iveco desse branco aqui, ó. Branco pérola. De dia não dá de ver muito bem, mas de noite o cara veja que ele é bem pérolaizado, cara. Ô, o bagulho brilha demais. Não, olha. Tu tá maluco. Zerinho. O Chaves que vai pegar. É do Ié, do cunhado, do patrão. Mas olha, o bagulho ficou debochado, né. Baixou mesmo, né. Com força. Tu tá maluco. E aí vai lá na Iveco ainda pra botar os defletores aqui. Jô, mas fica feio o Iveco sem defletor, né. Tem gente que gosta. Eu já não. Tem segundo defletor lá. É muito tesão, gente. Tu tá maluco. Eu não vejo a hora de tá embarcado em cima de um desse também. Você tá doido? E eu achei que a minha... A minha prova da... O meu teste de visão era segunda-feira e é só terça. Fui, Alô. Vamos lá, gente. Tchau, brigada. Tchau, gente. Tchau, gente.